Se as crianças comessem doces desse jeito o ano inteiro, eu estaria milionário. Filho, ainda não está pronto? Que grossinha, seu casaco. Anda logo! Só um segundo! Vamos, filho, temos que visitar os Larsons! Você está maravilhosa! Obrigada. Fechem os olhos! Fechem os olhos! Já estão fechados! Certo. Abram! Ah, chocante! Legal! Ei, garota! Ei, garota! Little Red Riding Hood Hey, little Red Riding Hood You sure are looking good You're everything A big bad wolf could want Listen to me! Little Red Riding Hood I don't think little big girls should Go on in the turkey old woods alone What big eyes you have The guy that's dry was bad lendo já And he's speaking good